Manayangê Manayangê Sinifu Zagutauko Naje Ungiriru Unnu Sa casa Urukundo Sa casa Urukundo Nuri oe Zikwari olza ruhu Kiriteka Imiiru hoisi Nimi isozi Nuri ira Nda ache Mugisabgaue Nda chungiri Ireneza Nda ache Non vinti Zikwari Iashbidea Wetiongore Da ache Nesutut Zikwari Nga aov Chensu Shaka Da ache Uukisabgaue Da ache O Senhor não se sentiu, mas não se sentiu. A gente se sentiu, não se sentiu, mas não se sentiu. Gute com gire, Nako, Yezun kusha Hari mamfu, yitumamori mbere yaue damya Dirimba zawurisha, uakozumurimo Amém. 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 Amém.